E tem mais coisa bacana pra você que tá esperando o seu bebê. Agora é hora de artesanato. A minha querida amiga Sandra Rossi tá aqui, artesã. Tudo bom, Sandra? Tudo, amiga. Bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada. A gente vai fazer aqui um quadrinho pra colocar na porta da maternidade. Sabe aqueles quadrinhos bonitinhos com o nome do bebê, se você quiser? Ah, cheguei, não é isso? Isso, isso mesmo. A própria mamãe pode fazer isso em casa, então, Sandra? Com certeza, é muito... Com a energia dela, com a vontade dela? É muito fácil, é muito fácil. Não precisa ser artesã pra conseguir fazer? Não, tendo material básicozinho, dá pra fazer. Muito bem. Tá bom? Você tem um filho, né? Você falou? Tenho um filho. Um filho. Um filho. E o teu parto, como é que foi? Foi uma cesárea porque ele não veio de parto normal. Ele virou uma semana. Tentou, mas não conseguiu. Mas você tá com netinha agora? Uma netinha. Netinha de 12 dias? 12 dias. Gente, pensa. Ela é linda. Ah, é uma boneca. Uma boneca, a Sofia. E como é que foi o parto dela? Foi uma cesárea, né? Porque ela também ficou alguns dias esperando, não deu. Foi uma cesárea também. Mas tudo certo, tudo bem. Tranquilinho. Bom, então vai. Tranquilinho, bem tranquilinho. Agora você de casa anote a lista de materiais que você vai precisar pra fazer esse quadrinho lindo aqui com a gente, tá bom? Ó, você vai precisar de tinta. Ok. Pode ser a cor que quiser, né? É, na realidade pra nós aqui um amarelo porque nós vamos trabalhar com o dourado. Mas a cor vai de acordo com a decoração, vai usar, né? No caso nosso é dourado. Perfeito. Uma goma laca indiana. Vai precisar de purpurina alemã. Se você não tiver, você pode pegar a purpurina normalzinha que tá aí na sua casa. Vai dar certo. Verniz spray pra ficar tudo muito lindo e brilhante. Vai precisar também de trinta centímetros de tecido de linho. Ou outro tecido se quiser também, não é? De acordo com a decoração também. Esse é bem neutrinho. Pode ter também, tá bom? Isso. Uma moldura de resina ou MDF. Pode ser aquelas molduras de porta-retrato? Pode também. Pode trazer. Ok, muito bem. Você vai precisar também, deixa eu ver onde que eu parei ali, dois apliques de bexiga. Depois eu te mostro direitinho todo o material, tá bom? Pode continuar. Um ursinho de pelúcia pequenininho pra caber no quadro ou algum outro enfeite se você quiser. Cordão São Francisco, um pedaço. Cola branca, fácil. A cola instantânea, também fácil. Um pincel macio pra você dar o retoque final. Um rolinho de espuma daqueles de pintar casa. Tesoura e papel camurça. Você tá falando, nossa, Mira, quanta coisa. Não é não, viu? Tira uma foto aí da TV, depois você volta no Face pra você ver direito. A hora que eu fizer aqui, você vai ver que é facinho e que também é baratinho, né? É, não é caro não. Muito bem. Ó, esse daqui é o resultado final. É, esse aqui é o que a lista de material pediu, né? No caso, nós fizemos ele bem neutrinho, da menino ou menina, querendo colocar o nome, é só abaixar as bexiguinhas, né? O cordão de São Francisco aqui, eu deixei ele soltinho pra fazer uma curvinha. Você abaixa, coloca o nome em cima, ou você pode fazer de acordo com a decoração que tiver lá, isso e tudo mais. O tecido é linho, porque é neutro, vai com qualquer decoração, no caso, ficou. E aí eu trouxe um pra gente fazer uns pedacinhos, que é uma outra proposta, né? No caso, seria esse daqui, daria pra menina, que a ursa é bem, bem linda a ursa, né? No caso, mas segue o passo a passo da pintura, tudo do mesmo jeito. Só a montagem que é diferente, no caso, né? Então, manda ver. Você já trouxe um aqui, um selo pintado. Aqui, no caso, como ele é dourado, pra ele ter um efeito mais bonito e tudo mais, a gente dá um fundo bem próximo ao ouro. Um amarelo da Índia. Ah, eu não tenho amarelo da Índia. Um creminho, um ocre, um mostarda, a cor que você tiver lá. Porque geralmente, quando a gente compra, ele vem assim, branquinho, né, Sandra? Isso, ele vem assim. Aqui estão todos os materiais. Todos os materiais que a gente colocou, né, no caso. Aqui nesse aqui, a gente vai usar uma moldura de resina, que ela vem assim. Você pode usar ela de assim ou em pé, no caso, né? Ela vem já com os acabamentos. E o fundo. Pode ser, inclusive, um espelho, se você não quiser colocar o tecido. Fica muito chique também, tá? A parte da criatividade é o que eu sempre falo. Acesanar, cada um faz, né? A gente dá a primeira ideia. Depois você brinca. É, no caso aqui, nossa proposta, nós vamos colocar a ursa e duas lumináriasinhas, né? No caso. E o nome pode ficar bem entre as luminárias também, de acordo com como que servir. Que acompanha na decoração, no caso, né? Aí nós vamos fazer. O que nós fazemos? Nós vamos pintar o fundo todinho. No caso, daqui, do amarelo, né? E depois nós vamos trabalhar o dourado por cima, porque aí o dourado fica uma cor mais bonita, não acaba não absorvendo em nada. Perfeito. É muito fácil. Se existe um semi-pintado, a gente não vai acabar de pintar. A gente acaba de pintar, porque como é uma misturinha, às vezes as pessoas têm dificuldade com essa misturinha. Mas também é muito fácil fazer a misturinha, tá? Perfeito. O que você precisa, né? No caso aqui, que foi o PVA, né? Que é o amarelo, no caso. E agora nós vamos fazer com o pozinho. O pozinho, eu trouxe uma bandejinha aqui pra gente forrar sua bancadinha aqui, pra não sujar rapidinho. Ó lá. E aí nós vamos fazer essa misturinha. O que que vai ser nessa misturinha? Nessa misturinha, nós temos a goma laca indiana, que nós vamos colocar aqui, ó. Normalmente eu faço sempre com um pratinho. Um pratinho... Segura, por favor. Segura, pode soltar. Eu sempre apoio ele na mesa, né? No caso. E o pó, que é muito facinho. Ai, que graçinho. É um pozinho que você não pode fazer essa mistura de uma vez. Certo. Você vai aqui, umedecer o pincel na goma laca e vem aqui e vai puxando e vai misturando. Olha, nossa, que lindo. É muito fácil de trabalhar, as pessoas têm dificuldade, muita gente quer misturar tudo, não pode. Não, não pode. Não precisa e não pode, né? Ele oxida. Então aqui a pintura, olha como que ela é fácil, ó. Então não tem dificuldade. E é um produto à base de álcool, tá, amiga? Então não tem, não interfere, não tem problema da mamãe usar, tá? Olha lá, aí você vai preenchendo. Sandra, vou deixar você terminando esse daqui e no próximo bloco a gente monta. A gente monta. Tá bom? A Sandra tá fazendo aqui um quadro de porta de maternidade facin, facin, facin. Já acabou de pintar, né, Sandra? Já tá prontinho. Já tá lindinho. Pegou a base. A base eu colei no MDF, tanto pode ser espelho. Passei com o pincel ou com o rolinho, estico o tecido. Cola branca. Cola branca. Esticou. Ai, que facinho. Muito facinho. Ai, adoro. Olha lá. Recorta direitinho em volta, porque o acabamento é tudo, né, no caso. Certo. Aí eu meio que cortei e aí vem a montagem. O que você tem que prestar atenção onde tá o gancho, no caso. Ah, é, pra não vai montar de novo cabeça, né? Isso. Olha aqui o nosso quadro agora. Ai, gente. Aí a ursa, né, no caso esse é um feminino. Olha que chique, Miriam, olha. Chique demais. E o nomezinho pode vir aqui, ó. E ela eu colo com a cola estetânea. Cola estetânea, né, ou a cola branca. Tanto faz. Ajeito o vestidinho dela, né, deixa ele bem repolhudinho. Me dá uma dica, Sandra, se a mamãe quiser fazer desse jeitinho que você falou, mas quiser pôr o nome da criança aqui. Isso. Como que ela põe esse nome da melhor maneira? Aí ela pode... Ela escreve, ela faz uma plaquinha, o que você acha? Não, aí existem os cortes a laser do MDF ou as letras avulsas que ela pode fazer o nomezinho. Ela pode colar esse nomezinho. Isso, aí ela pinta, pode, no caso, pinta de dourado também. Se quiser fazer um rosê metálico, um pérola, aí vai de acordo com a decoração. Tanto faz. O dourado é chique, vai em qualquer cor. Você quer saber? Se você quiser, você pode fazer o seu quarto inteiro, você pode fazer com a sua energia e tudo mais. Sandra, você vai continuar na internet com a gente, combinado? Continuou, combinado. Obrigada por enquanto, tá bom? Por nada, gente. Pra ter mais um papinho. E aí